Eu tenho uma conta banida do MyCinnyMonsters. Sim, em 2016 eu comecei uma série de MyCinnyMonsters aqui no canal, no qual eu joguei até 2019. Depois eu parei de jogar e fui pro Dragon City. Eu voltei agora em 2022, mas minha conta deu uns problemas de login com o Facebook. E aí eu resolvi mandar uma mensagem pro suporte do MyCinnyMonsters. Fazem 3 meses que eles não me responderam. Mas a conta ainda tá no jogo, então hoje eu visitei minha conta banida do MyCinnyMonsters. Vamos ver como que eram minhas ilhas antigamente, tô muito curioso, bora pro vídeo. Pedro Gantli, arroba YouTube, level 46. Aqui estamos com minha conta banida do jogo, tá? Não tem nem foto, você percebe que todo mundo tem foto aqui, menos essa conta minha antiga. Cara, tristeza, velho, tristeza. Mas quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Com 3 meses, 4 meses na verdade, com essa conta que eu tô agora, eu já tô no level 61. Já quase zerei o MyCinnyMonsters, pra você ver. Mas vamos ver como que era a minha conta lá em 2016, 2017, 2018, cara. Não sei nem por onde eu começo, pra ser bem sincero. Cara, eu vou começar pelo mais tranquilo. Eu quero ver minha ilha tribal. Quero ver se eu ainda tenho alguma coisa... Que que é isso, velho? Metade saiu, metade morreu, né? Metade tá viva, mas não tá alimentando nada. Caraca, que que é isso, gente? Pelo amor de Deus, pra onde que eu tô indo? Se você quiser adicionar nessa conta, eu vou deixar o código aí na tela. Eu vou mandar pro editor. Ilha de planta. Ó, eu tinha skinzinha da ilha de planta. Fala do pai. O pai era rico na época, tá? Agora eu tô pobre, infelizmente. Pega a ilha de planta do pai. Nossa, o Tube Box é épica. Balbalduia. Caraca, velho. Olha a minha ilha, mano. Nossa, eu não lembro disso, sinceramente. Eu não lembro disso. Eu tinha mamutinho épico, T-Rox épico, molequente épico, dedo enroscado, planta pança. Eu fiz um vídeo visitando um cara que era louco das planta pança. Depois assiste no canal. Caraca, mas eu não lembrava que tinha o Tube Box épica da época que eu jogava, galera. Nossa. Os panqueletos aqui, né? Ó, mas o Pedro Gantley, assim, com todo respeito, meu parceiro. Que ilha feia, irmão. Pelo amor de Deus, galera. Tudo desarrumado. Pelo amor de Deus. Pelo menos o Pedro Gantley do presente tá mais organizadinho. Ai, nossa, eu era muito desorganizado. Muito feio minhas ilhas, cara. E olha que tinha skin aqui, ó. Tem skin que eu comprei. Eu acho provavelmente por diamante, não sei. Eu tinha o Tube Box rara, família. Eu tinha o Tube Box rara. Meu Deus. Eu vou chorar, porque eu não tenho ainda, velho. Eu sou level 61 atualmente no Best of Monsters e nada no meu Box rara. Tá bom. Ilha de planta espelhada não era muito os caras da farm. Aí, ó. Que isso, Pedro Gantley? Pelo amor de Deus. Que ilha horrorosa, Pedro Gantley. É bom que é minha conta, então eu posso falar mal à vontade, né, velho? Dislike. Não, mentira. Não vou dar dislike. Vou dar like. Vai daqui, sei lá. Não sei. O Pedro Gantley não tinha farm antigamente, velho. Como assim? Ilha de frio. Ó, também com skin, tá? Chama no Detran. Ó. Ó. Pelo amor de Deus. Que desorganização generalizada, Pedro Gantley. Cara, não dá nem pra continuar esse vídeo. Não, que isso. Pelo amor de Deus. Ô, editor. Ô, editor. Cara, dá uma nota de 0 a 10 pra essa ilha, editor. Sério. Nota Professor Girafales Investido. Ah, mas na época, pelo menos, eu consegui o DJ Época, né? Atualmente tá meio complicado. Na época, eu tive a sorte. Cara, o B-Box Época aqui também. Gente, eu não sei como que eu ativa essa o B-Box Época. Eu não sei se foi por diamante. Sabe o mais legal disso tudo? É que tudo tá registrado nesse canal ainda. Se você voltar 5 anos atrás nesse canal, tem os vídeos de eu jogando nessa conta, mano. Esse é o mais da hora, mano. Esse é o mais da hora, velho. Esse é o mais da hora. Toca aí, ventilador. Olha, Altar. Foi mal, foi mal, foi mal. Sem agressões. Galera, não permito agressões com ventiladores. Desculpa. É, tá bom. Mais uma, o B-Box Época aqui. Cara, não tem farm, família. Cadê a farm, Pedro Gangli, de 2017? Olha a dandidão Época aqui. Cara, eu gosto muito da dandidão. Oh! Eu tava dando sinais que eu era louco na época, hein? Três planta-pança Época. Será que eu sou um maluco da planta-pança lá? Panguim Época também. Cara, eu vi que saiu um bagulho lá na comunidade do Mais Signi Bom. Se o editor for brabo, ele vai procurar. E tem uma balinha do Panguim agora. Na verdade, não tem. Mas eu acho que eles estão pretendendo lançar comida do Mais Signi Monsters. É meio que um fine. Só que do Panguim Época. É muito louco, cara. Dá like na ilha do amigo aqui, né? Eu, no caso. Que tá banida. Mas enfim. Ilha de ar do Pedro Gangli. Cara, calma aí. Vamos com calma. Essa ilha, eu falei assim, galera. Eu vou grandificar todo mundo. Gente, pelo amor de Deus. Cara, eu não consigo ficar. Alguém me segura. Tá muito feio. Mas é, tá muito desorganizado, cara. Sei lá. Nossa, que agonia do meu passado, rapaziada. Não, não podemos ter agonia do passado porque assim, né? Foi o passado que fez a gente se tornar quem a gente é hoje. Então, não temo o passado. Que isso, mano? Tem o meu B-Box rara aqui. Cara, que eu tinha um B-Box rara em todas as ilhas. E atualmente, eu não consigo fazer em nenhuma ilha. E é importante mencionar. Eu era level 46. Ou seja, hoje eu já sou 16 levels a mais. E tem muita coisa que eu não tenho, que eu tinha na minha conta antiga. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Olha isso, cara. Patapeixe Época aqui. Nossa, esse Patapeixe Época é bonito. Mas não vem promoção de Época também pra mim? Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar no pagode? Talvez. Ah, mas muito feia a ilha, cara. Assim, sério. Se a gente for comparar com atualmente. Essa é minha ilha de ar atualmente. Foi a primeira ilha que eu decorei no My Cindy Monsters. Tá mais decorada do mundo? Não tá, cara. Coleta, 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 coleta. Ai, que delicinha. Mais comidinha pro pedregado. Ué, pô, tá mais organizada, né, cara? Tá com a farm, né, mano? Não tem jeito. Se não tiver... Pô, eu... Colando agora na minha ilha de água. Do My Cindy Monsters Conta Banida. Aqui eu já sabia um pouco, mas nem tanto ainda. Aqui eu tava dando indícios que a farm tava começando. 4 jodias, incluindo uma rara. Nossa, pior que a jodia de rara eu não acho bonita, cara. Eu não achei que essa cor combinou. Sei lá, ficou um verde meio escuro. Tá meio feio essa jodia, não tá? Eu acho que a vermelha, ela é muito mais bonita. Oh, eu tinha o Cabeçadura Épico. Caraca, madeirona louca, né, cara? E aqui eu já tava dando indícios da farm, ora. Era bate-carapaça normal, bate-carapaça rara e bate-carapaça épico. E o rabo dele mexe, né? Não tem jeito. Tá aí. Vocês assistiram o vídeo My Cindy Monsters, os monstros mais suspeitos? Pois é, agora eu não consigo mais escutar o Cibop como eu escutava antigamente. Obrigado, Carlos. Cara, que interessante. Um ponto interessante. Não temos o B-Box Épica aqui. Eu não sei se na época eu não tinha lançado nessa ilha, cara. Porque eu realmente não lembrava que tinha lançado o B-Box Épica, na verdade. No jogo, na época que eu jogava, eu não lembrava. É... Pedrante, a ilha tá feia, né? Assim, a mais organizada até o exato momento, mas ainda tá feia, pô. Tá faltando coisa, sabe? Eu não sabia botar decoração. Vota a favor e vamos embora. Ilha de Terra, galera. Ó, com skin. Eu lembro que essa ilha, na verdade, já fiz um vídeo no canal. Ela pegou, acho que, top 6 mundial do nada. Do nada esse ano. Tipo assim, eu não sei porque ela pegou top mundial, mas ela pegou. E olha ela aqui. Não tem nada demais nessa ilha. Nada demais. Meio bonita. Vai, tá feia essa ilha, vai. Entre todas que a gente já viu, o padrão tá bem lá embaixo, né? Essa daqui tá um 6. As outras estavam tipo um 3, 2. Essa daqui tá um 6. E a gente tem aqui o Storm, né? É... Não temos o B-Box Épica aqui também. Eu acho que não tinha lançado na época, eu imagino. Cara, nada muito demais, na verdade, né? Tanto que, ó... Olha que bacana, cara. Minha conta foi banida nesse jogo justamente depois que o Rie Rie relançou. Tanto que você checa aqui, ó. Ó o meu Rie Rie. Pega o Rie Rie aqui, galera. Eu tinha conseguido o Rie Rie. Eu não tinha voltado a jogar nessa conta nesse ano ainda. Eu acho que eu fiz um mês de vídeo nessa conta. E aí ela foi banida e eu tive que começar a série tudo de novo. Obrigado, mais segui, Monsters. Nada demais, né? Continuemos. Refúgio de Fuego, mano. O que passa? Ó! Aqui eu já tava aprendendo a decorar. Eu botei a ilha inteira com um bagulho rosa. Vamos fingir que isso é decorar. Cara, e tá meio torto, né, mano? As tochas, elas tão meio que tipo pro lado direito da ilha. Mais pro lado direito do que o esquerdo. É, eu não sabia muito simetria, né, nesse jogo. Cara, assim... A farm tava rolando um pouco, tá? Triangue aqui. Triangue raro aqui. Triangue normal aqui. Por mais mínimo que pareça, já tava dando indícios que a criança tava nascendo. Não tem jeito. Vota o like, sei lá. Vai que eu pego o top mundial de novo. Acho difícil. Oásis de Fuego! Uuuuuh! Uuuuuh! Que orgulho de você, Pedro Gantle, com 13 anos, velho. Eu vou chorar. Olha a minha farm de espirador. Mentira, não tá grande, né? Tá normal. Pelo amor de Deus, Pedro Gantle. Cara, que agonia. Sei lá, a ilha tá muito vazia. Não tem nada, sabe? Me dá um pouco de agonia. A minha decoração foi tentar fazer um triângulo aqui na ilha, né? Acho que vocês perceberam que eu tentei fazer um triângulo. Deu certo? Cara! Não! Eu botei, tipo, todos os mons aqui. Meio que como se estivessem na fila da lotérica, tá ligado? E aqui eu botei um monte de espirador. Ah, velho. Comparando com minha ilha de hoje em dia. Vocês acharam qual que tá melhor? Comenta aí, cara. Comenta aí. Real, tô curioso pra saber se vocês preferem minha ilha atual ou as minhas ilhas antigas, mano. Cara, assim, na minha opinião, essa ilha ficou bem bonita, tá? É, gastei uma boa quantidade de diamante pra fazer isso daqui, mas isso daqui eu acho que valeu muito a pena. Coleta! Ilha de luz. Cara, isso daqui foi só depois que lançou, galera. Cara, que não tem nada aqui. Que, que, pelo amor de Deus, hein, Pedro Gantle. Importante mencionar o seguinte, galera. A época que eu comecei a jogar, eu acho que não tinha nenhum orazes de fogo, nem refúgio de fogo. E até a ilha de terra. Acho que era quatro ilhas no mais esquerdo. Isso mostra mentira, ó. Era ilha de planta, ilha de frio, ilha de ar, ilha de água, ilha de terra. Não tinha essas ilhas aqui. Ilha de luz lançou depois, ilha psica lançou depois, ilha das fadas lançou depois, ilha de luz lançou depois. Ilha de açúcar banchitinha. Ilha de açúcar banchitinha na minha época, ó. Nossa, eu gostava demais dessa ilha, cara. E é legal o som, né? Não tem jeito, ó. Give me up, 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 up. Send it, run, zan, zan, zai. Brrrr. Give me up. Desculpa, emocionei um pouco. Essa ilha aqui, ela é boa. Só que ao mesmo tempo, acho que ela é tão antiga que já cansou, tá ligado? Mas ela é legal, ela é legal. Cabana... Ô, isso daqui também não tinha na minha época, né? Não, por que eu pulei umas ilhas do nada? É, acho que aqui não vai ter nada de interessante, né? Vamos passar rápido pra ver? Ilha Psíquica. Que decoração maravilhosa. Eu botei um mato no meio da minha gameplay, velho. Cara, eu era o inimigo da decoração, antigamente. Ilha das Fadas. É. 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 Ô, eu tinha essa ilha completa. Não, mentira, eu não sei se tá completa essa ilha, na verdade. Tá faltando alguém aí, família? Ah, mano, eu tinha o famoso Beijo Bicota. Ô, eu amo o som do Beijo Bicota nessa ilha, sério. Olha aí, se olhando, que bonitinho. Ó, gente, eu tô apaixonado, velho. Pô, cara... Ô, muito legal o som do Beijo Bicota nessa ilha, né? Não tem jeito. Quando que vai chegar o dia dos namorados, rapaziada? Conta pro Pedro Gantler. Tá, mas eu tinha uns... Tipo, meu Deus, por que... Mano, essa lagarta esquisita aqui, eu nem lembro o som dessa lagarta, pra ser bem séria pra você, tá? Tanto que você vê, cara, eu tinha as ilhas completas, assim. Mas eu não lembro do som dos monstros, cara. Por exemplo, ilha de um, eu não lembrava o som de quase nenhum. Mentira, eu só lembrava do sapovudo, acho que da finca, né? Ilha etérea do Pedro Gantler. Vamos ver como que tava. Pelo amor de Deus, irmão, parece que você tá em Nova York, meu parceiro. Sai da frente e pro amigo, balinha, balinha por um real. Meu Deus, é uma bagunça generalizada nessa ilha. Mas tá aí. Ô, eu tinha o B-Box nessa... Ah, mas eu tenho também, atualmente. Eu não sei, desculpa. Comentário inútil que eu fiz. Ilha mítica, eu já tinha alguma coisa? Que lançou recentemente, né? Oh, 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 oh. Farm de I-E-E-E, Pedro Gantler. Tá sabendo jogar umas siri-monsters. Pô, acho que eu vou fazer uma farm de I-E-E na minha ilha de mítica, cara. Sem sacanagem. Ah, mano, eu gosto do I-E-E. Eu não tô fazendo nada da minha vida mesmo aqui na ilha mítica. Já completei, né? Não sei, mentira. Vai lançar mítico novo aqui, bagulho novo. Mas, enfim, careca das tretas. Obrigado por acender minha tocha. Por que não fazer uma farm de I-E-E-E aqui, né, galera? Tá, vamos lá. Eu junto o gatalizador com o I-E-E-E. E, beleza, veio o I-E-E-E aqui. Eu não tenho certeza. Mas eu vou fazer uma farm de I-E-E-E aqui. É meu monstro favorito. Eu fiz um shorts em relação a ele. Então, assim, ele merece. I-E-E-E, você é brabo. Desculpa, eu desfoquei. Vamos voltar a visitar minhas ilhas. Santuário mágico. Aqui eu tinha uma farm de Clácula. Fala. Fala pra mim. Nossa, cara, na moral, eu não vou mais criticar minhas ilhas, velho. Porque, assim, eu sei que deve estar achado do outro lado da tela de eu criticando tanto minhas ilhas. Eu vou ficar quieto. Pega minha ilha de U-E-E-E completa, né? Não tinha U-B-Box nessa ilha, mas eu tinha todos os moços. Menos o Mongulo, que o Mongulo é recente e ele lançou. Então, não tem. Ilha Celestial. Vou começar em breve. Eu vou ter que desativar o som, né, pra eu não tomar spoiler. Ah, mas, peraí, você já ativa essa ilha inteira. Você sabe o som de todo mundo. Realmente. Até que eu fiz um vídeo comparando os sons celestiais. Mas eu ainda quero fazer o outro react aqui. Então, não quero. Tá mutado. Mas tá aí, cara. Deu um trabalho pra ativar essa ilha Celestial completa. Que vocês não têm noção. É sério. Deu um trabalho gigantesco. Mas, cara, essa ilha é bem legal, essa ilha Celestial. Eu gosto dela. Ela é bem temática. Vota a favor, Pedro. Que aqui eu vou começar em breve. Olha que louco, né? Level 46 eu já tinha ilha Celestial completa agora. É a level 60 e eu ainda não tenho. Tá. No entanto, acabou, né? Só falta ilha de ouro. Ilha de âmbor eu não tenho nada lá. Porque não tinha na minha época ilha de âmbor, né? Foi recente. E aí, a gente termina com essa ilha de ouro. Espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado do vídeo da tela. Beijo no bichete. Abraço. Tchau, 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 tchau.